Alô, alô, Terezinha, Terezinha, meus amigos, vamos trazer para vocês o maior trio vocal da América do Sul. Vamos receber aquele carinho, aquele amor e aquela amizade, o meu querido trio da alegria. Eu encontrei um brinquedinho divertido, tenho certeza que você vai se amagar. Tchau, tchau! Enrola, enrola, do jeito que eu faço, rodando, rodando, eu quero um abraço. Eu, 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 eu Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Duas rodinhas enroladas no palante De não trouxe se você adivinhar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Se o doido vindo bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo, pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Rodando, rodando, eu quero um abraço Eu, 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 eu te amo Eu, 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 eu te amo Eu, 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 eu te amo Eu vim para concluir E não para explicar meu filho Corinthians Eu te amo 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 Muito bem, muito bem, rapaziada, gostei, hein? Muito bom, muito bom Olha essa gatinha ali, é o seguinte, hein? Grande garoto Joelha, rapaz É o seguinte, e agora vamos? Maestro Roda, roda Roda, roda, roda Alô, três, dois